Só ela sabe do jeito que eu gosto, e eu gosto do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem, e não tem pra ninguém Meu amor, deixa que cola comigo Faz um dia melhor Pega a sultima o cabelinho, e a vida é o amor A inspiração do meu samba, a vida é a canção da banda